Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Clash Royale galera e esse galera no último vídeo eu postei a vocês aí o nosso clã galera aqui está o nosso clã tem alguns já temos alguns membros aí na equipe agora não sei onde é que ver quantos membros a gente tem galera então é aí está o nosso clã alguém já teve gente que já comentou teve aqui ó Red Games aí que comentou aqui e aí pessoal é comentou ali então bora aqui por coisa que a gente tem que alguns baú pra abrir galera sim galera temos aqui gemas galera temos aqui gemas galera vou juntar essas gemas aí para comprar aqui ó deixa eu subir aqui pra vocês verem aqui ó aqui ó para a gente comprar um baú gigante galera ou um baú mágico é porque esse aqui é impossível mas aqui é um desses dois aqui ó o que que vocês acham deixa o comentário em qual desses dois aqui é melhor para a gente comprar eu acho melhor a gente juntar aqui as gemas para a gente comprar aqui esse baú mágico aqui e eu acho que pode vir cartas melhorzinhas aí então é isso aí eu só estou guardando essas nossas gemas aí para isso e aqui a gente vai fazer aqui um batalha e temos aqui dois baú aqui para abrir então a primeira vez abrir isso aqui ó e duas cartas bárbaros quatro bárbaros e tem uma carta épica essa carta eu não tenho galera o gigante aí muito bom eu pensei que havia coisa muito boa e veio com a carta do gigante aqui todo mundo aí que eu estou jogando tem ela já liberou aqui mais uma carta nova para ver como é que eles tem nossa tem um último ponto de vida ele ali eu acho que eu vou estar já na nossa equipe aí o deck que eu estou jogando galera esse deck que eu estou jogando ultimamente não é um deck muito bom e também não é muito ruim eu estou algumas vitórias conseguiu ele aí eu acho que eu vou colocar ele aqui no nosso deck esse gigante aí agora bora ver aqui esse outro baú aqui baú de ouro vem aqui 4 carta é 90 e pouco ali de ouro vem ali esqueletos vem aqui goblins lanceiros vem ali mini peca boa mais uma carta aí mas só vem uma só isso porque não vem logo aqui os 10 aqui para gente evoluir é só vem essa aí e vem aqui por último aqui flecha é mas até que eu não tô jogando com a nossa flecha deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer ó vou botar esse gigante aqui no nosso deck eu vou colocar ele aqui no lugar do gigante desse outro gigante galera não sei se aonde eu coloco ele eu acho que vou colocar aqui no lugar do gigante aqui ó pronto eu tô aqui no lugar do outro gigante é bom que ele ataca também aí pronto esse vai ser o deck que a gente vai fazer aqui uma partida bora fazer uma partida tomara que não conjega lá porque eu não tô gravando aqui vídeo de clash royale porque tá travando muito o jogo aí e não tá dando para gravar então bora aí em busca de uma batalha tomara aí que não fique travando bora ver como é que a gente vai se sair vamos que vamos encontrar eu não vi nem o nome dele ali direito mas beleza vamos que vamos aqui ó ele começa ali jogando ali e eu pelo que eu tô vendo aqui tá travando hein galera mas eu já vou tentar colocar aqui pra ver se não é tá travando a gente não tá conseguindo colocar nossos negócio ali é por isso que eu não tô trazendo os vídeos agora porque tá ó a gente vai perder rapidão vamos perder rapidão o jogo aí agora tentar fazer alguma coisa aqui bora tentar botar nossos esqueletos aqui e acho difícil a gente ganhar esse jogo aí mas bora tentar bora tentar ali ó eles tão jogando ali nossos botão atacando nossos gigantes ali ele botou ali o os outros esqueletos ali bora atacar do outro lado ali com o nosso cavaleiro ele colocou ali os os coisinha deles servos ali bora botar outro aqui o nosso servo também ele botou ali o bebê dragão bora botar nosso bebê dragão aqui ó vai logo encheu pronto conseguimos ali colocar ali o nosso bebê dragão bora botar aqui essa casa aqui de coblins se o negócio ali abrir né galera eu acho que vai logo vai abrir vai 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 e pronto deu tempo ali pra gente colocar ali nossos arqueiros ali nossos coblins lanceiros deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer ó a gente tá quase ali conseguimos ali coisa aqui essa essa torre aqui bora botar aqui nossos esqueletos e bora botar aqui ó nosso vai logo bora ver se vai abrir pronto bora botar aqui nosso princípio ali do outro lado e bora ver se a gente consegue virar esse jogo aí bora ver se a gente consegue virar esse jogo nossa gente ele botou ali os esqueleto e levou nosso nosso lanceiro rapidão nossa eu ia jogar o bombardeio ali mas não deu muito tempo ele consegue vir jogar bora botar aqui nossa mini peca bora botar aqui nosso bebê dragão e ele vai levar ali nossa nossa cabana assim ali bora botar aqui os para defender a gente aqui o esqueleto pronto levou fácil ali a mini peca dele bora botar aqui novamente aqui desse lado aqui nossa torre bora botar aqui ó pra ajudar aqui vai logo solta solta nossa quase sem sair nosso príncipe ali conseguimos ali colocar o príncipe é assim levamos ali o dele ali bora botar desse lado aqui a mini peca bora botar aqui os não tem feito isso em botei ali os servos sem querer ele vai acabar levando vai acabar perdendo aí bora botar aqui nosso nossa galera ele jogou aqui o os coisas dele é perdemos quase que ele consegue aí virar esse negócio aí mas não deu galera acho difícil ele conseguir mas bora tentar bora tentar a gente tá conseguindo jogar até aqui ó bora botar todo mundo pra cima bora botar todo mundo pra cima pra cima deles ali ó esse ele joga ali a ele vai levar fácil nosso nossa coisa aqui nossa torre principal aqui a torre do rei agora tentar invadir ali ó com tudo ali a coisa deles ali um coisinha ele leva ali pra gente ó torcer por aquele tempo ali perder mas acho difícil de ganhar e travou de novo é perdemos perdemos ali travou nem sei como foi que eu perdi e travou o jogo ali ah perdemos no tempo foi galera não sei porque nossa torre tá aqui ainda ou ganhamos nossa galera nem percebia ganhamos em ganhamos ali damos uma virada e o jogo e travando ali a gente conseguiu virar o jogo em conseguindo nem eu percebi que eu tinha ganhado ali conseguimos ali uma vitória ali em cima ali do nosso adversário a gente ganha ali mais ouro ali e bora pra mais uma batalha galera bora pra ir pra mais uma batalha tomara que não trave novamente como travou esse último jogo aí ó é bom que já foi direto aqui já fomos logo pro jogo bora ver que a gente consegue ganhar para lucifer nossa lucifer é um xingling aí bora tentar jogar nosso bebê dragão desse lado aqui e o jogo travou é destravou bora botar aqui nosso príncipe do outro lado ali e bora botar aqui nossa mini peca desse lado aqui para atacar o gigante ali ó que tá detonando a nossa torre ali ele jogou ali uma mini peca do outro lado a gente consegue dar um pouco de dano ele deu mais dano que a gente ali na torre ali bora botar aqui nossa ia 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 para ele jogou ali os goblins e vai levar nossa torre não tá quase que leva nossa torre ali bora ver aqui a gente vai botar aqui esse não sei nem o nome desse gigante aqui eu não peguei o nome dele ali a gente vai pegando ele ali e não pegou não nossa travou de novo jogo o jogo vem travando assim direto por isso que ele não tá tendo mais vontade de jogar o jogo em e fica travando assim a gente não consegue jogar direto bora botar nosso gigante ali do outro lado e bora botar aqui nossos esqueletinhos também aqui ó bora ver nosso exército de esqueleto ali e bora botar aqui nossos servos desse lado e ele levou nossos exércitos de esqueleto a gente vai conseguir levar a torre dele é isso aí que conseguimos levar a torre bora botar aqui do outro lado bora botar aqui o príncipe desse lado aqui e ele vai levar aqui nossa torre aqui fácil mas bora ver se a gente consegue ali levar o dele ali ó bora botar aqui o mini peca desse lado aqui travou de novo o jogo bora de travar jogo bora de travar ele vai levar ali nosso é levou a nossa cabana de goblins eu vou botar aqui mais uma ele vai vir lançando ali bora jogar aqui esse bombardeio é conseguimos levar a bater fácil ali mas eu queria ter colocado aqui a cabana de copes galera mas a gente ficou assim então bora jogar bora botar aqui ó nosso bebê dragão aqui desse lado e a gente tem que atacar a gente vai vir atacar a gente bora atacar aqui ó com o nosso gigante gigante ele já botou ali o o servo dele ali sei lá mas esqueci o nome desse negócio aí a gente conseguiu levar ali a torre dele e bora botar desse lado aqui ó a cabana de goblins desse lado aqui e bora botar o nosso armadilha vai botar o já botou ah não botou pensei que ele tenha colocado já o botar desse lado aqui e bora botar o servo desse lado aqui ó pra tentar ajudar a se defender aqui bora botar aqui nosso bebê dragão aqui para ajudar aqui e conseguimos levar ali a outra torre dele voltar aqui nossos nossos esqueleto e esse conseguimos levar aqui nós não pensei novamente a perder aqui a gente consegue a vitória novamente contra a lúcifer nosso xing ling ali a gente conseguiu a vitória ali contra eles quase o nome do nosso clã aqui ó quase o nome do nosso clã mas a gente conseguiu levar melhor ali três coroas aí em cima desse cara nossa esse vídeo aqui a gente conseguiu duas vitórias aí muito bom se ele continuar assim eu vou trazer mais vídeo lá e começou a cair aqui a net o wifi ali mas ele conseguiu já a tua vitória aí próximo vídeo bora ver como é que a gente vai se sair galera esse deck aqui até que eu gostei fomos muito bem com esse deck aí então acho que vou continuar com ele aí próximo vídeo a gente joga novamente aqui tem nosso clã galera se quiser mandar duela e quiser fazer duela pode mandar aí se eu tiver online a gente vai pro duela então é isso aí vou finalizar o vídeo por aqui no próximo vídeo a gente vê como é que a gente vai se sair a gente tá aqui na batalha em busca de chegar aqui na arena 4 aqui ó que a gente precisa de mil e cem trofées aí pra gente chegar aí na arena da mini peca galera então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede conteúdo pedir aí galera e seus amigos e até o próximo vídeo fui Tchau, tchau.